O like não é bumbum, então pode dar a vontade Outra coisa, o like é de graça Você não tem que pagar nada Só tem que tirar um tempinho na sua vida Pra deixar o likezão e ver se ficou azul aí Só os humildes vão deixar o likezão Opa Eu sou do Pantanal, Mato Grosso Cidade do Brasil Coloca surf Vai se apaixonar Eu, experimenta isso aqui Não, eu tô na boca Vai, solta asquim Tá, um tasquinho, só isso Ah, ah, o que que cê achou? Não, não, cara, tem um gostinho de frango É, o que que é frio? Vai, solta asquim Solta asquim Solta asquim Vai, solta asquim Solta asquim Vai, solta asquim Vai, solta asquim Solta asquim Solta asquim Vai, solta asquim Solta asquim Vai, solta asquim Vai, solta asquim Ai, papai Apaixonei Fala com ela com jeitinho Como assim? Ai, chega junto Se a... E demonstra aí o teu método Eu sou Alane Tu é o Cadu Tem certeza? Vai, vai se apaixonar 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 Tornar Tornar Vai se apaixonar Tornar Tornar Vai se apaixonar Eu sou o João Branco João Roberto Mas na intimidade, João É por aí João, por que você está aqui Procurando o Cadu? Vou dizer A gente se conhece há muito tempo Tipo assim Desde ontem Acho que foi ontem sim A gente se identifica Taca a mãe pra ver se quica Vai, solta asquim Solta asquim Solta asquim Solta asquim Vai, solta asquim Solta asquim Vai, solta asquim Vai, solta asquim Vai, solta asquim A gente se identifica Taca a mãe pra ver se quica A gente se identifica Vai, solta asquim A gente se identifica Taca a mãe pra ver se quica A gente se identifica Vai, solta asquim Não é o máximo Olha só Tem que morar com filha Se liga na parada O titio tá Gosta muito de maçãs Dá-me um perco Esse ano vai ser com Deus Cadu, amiga Cadu, ouviu isso? Vai ser moleza Irado Mó visual Cadu, cadu, cadu 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 Tchau.